E tem uma coluna dele que é tudo sobre a importância de mito. Que ele encantava demais, o leitor. Isso, exatamente. Envolvia demais na questão lúdica de uma seleção ideal. Então, é só jogador brasileiro, entra no estado de graça. É impressionante como isso, até hoje, isso permeia o debate. Mas eu acho que é difícil dizer qual é a essência do futebol brasileiro, mas eu que sou de uma geração mais nova, pelo menos, vocês vão poder pontuar muito mais do que eu. Mas eu acho que tem a ver com o envolvimento coletivo do adversário pela troca de passes. Mais do que pelo drible. A gente imagina que é o drible, que é aquela coisa brilhante do jogador. O drible é um recurso necessário em alguns momentos. Mas o futebol brasileiro, ao meu ver, que sou muito mais jovem, talvez vocês possam discordar de mim, ela se dá pelo envolvimento na troca de passes. Só que hoje o futebol é construído... Meu pai de Didi, de Gerson, parece que essa tradição foi meio esquecida. Zico, né? Pelé também. Pelé falava, assim... Me lembro de ter assistido uma entrevista de Pelé, após um jogo, e ele falava, assim, que o que ele dizia para os mais jovens, né? Isso ele já depois dos 30 anos, né? Ele falava, joga fácil. Joga fácil. Pensa rápido e joga fácil. Ele sempre defendia isso, depois, mais velho, mais maduro, né? Acho que a gente ainda fica, pensando nisso, nessa discussão, ainda, sobre o futebol brasileiro, o que ele é, a gente oscila entre o que o Garricha representou, que é exatamente a encarnação, né? O espetáculo do drible. Ele falava que ele tinha mais pesão em driblar do que fazer gol. Ele falou isso várias vezes ao longo da carreira. Tem mais vontade de... Levou muitas broncas de treinador. Em vez de ir para frente e cruzar, ele voltava e esperava o zagueiro para driblar de novo. Ele fazia isso, né? Dava espetáculo, na verdade, né? E o Pelé, que é um jogador muito mais cerebral, entendeu? Muito mais de futebol coletivo, como foi, né? Mas, assim, foi até que, em 1962, o Garricha decidiu a Copa do Mundo, né? Por ser um jogador espetacular. Acho que a gente fica ainda nesses modelos, como você fala, do passe, né? Que é a seleção de 82, o passe. Envolvimento coletivo. Que é a seleção de 70 também, do futebol coletivo. Então, o futebol mais coletivo que eu vi jogar, em todas as seleções, foi a seleção de 1970. E a própria seleção de 2002. Tinha jogadores geniais na sua individualidade, mas existia um jogo... Futebol coletivo. Coletivo. E era uma seleção que se preocupava defensivamente. Para a gente não achar que a seleção brasileira é só jogo ofensivo. Era uma seleção preocupada defensivamente. Agora, nesse processo todo, acho que, mesmo que a gente discuta qual é a essência do futebol brasileiro, era... se faz muito necessário nós definirmos uma escola brasileira de jogo. Para poder trabalhar isso desde a base. Porque hoje o que nós vemos aqui, na maioria dos casos, é reprodução do que é feito lá fora. Sim. De um futebol que tem dado certo lá fora. Mas tem dado certo para as características lá de fora. Quando a gente olha para a nossa base, a gente produz muitos pontas. Talvez é porque a gente está tirando aquele cara do meio campo, que é o cara do passe, para fazer ele se adaptar a um modelo de mercado que vai comprá-lo lá na frente como um ponta. É, tinha um momento quando... E aí a gente corta a nossa essência. Todo mundo com habilidade virou lateral, né? Os laterais não pararam de defender, viraram pontos. Agora que os pontos de verdade voltaram, é difícil saber o que é um lateral. Isso é um problema para a seleção brasileira. O que é um lateral hoje em dia? Tem uma provocação, mais uma provocação a fazer. Porque tem essa coincidência dos dois gols que terem sido feitos por atacantes do Botafogo, né? Em relação ao Chile. Então tem toda uma literatura agora na internet sobre os atacantes do Botafogo versus o Chile. Então vem lá desde os anos 60, passa por Roberto Miranda, Paulo César Caju, grandes craques do Botafogo que venceram o Chile, né? Atuando pela seleção brasileira. Amarildo. Como? Amarildo. Amarildo, isso também. Obrigado, Lizete. O que eu achei interessante, eu me lembrei ontem durante o jogo da seleção, eu resgatei uma frase que passou pela minha cabeça durante o campeonato brasileiro. Eu não me lembro que jogo do Botafogo era. Mas o Botafogo estava jogando, e eu acho que o Botafogo hoje, o campeonato brasileiro, é o time que apresenta o futebol mais vistoso, mais agradável de ver, de assistir. Por quê? Primeiro, com uma série de razões, mas para mim, a intensidade do jogo, desmarcação, movimentação do time, eles não param em campo. O jogador se desloca o tempo todo para receber a bola, para marcar, enfim. E eu me peguei ontem... Passe em diagonal. As boas atuações de Botafogo são aula em passe em diagonal. É, mas o que me chama a atenção no Botafogo de hoje, assim, que eu acho que outros times tem, mas o Botafogo, na minha opinião, é o time que tem mais, que é intensidade. Joga com intensidade desde o começo. E eu me peguei ontem, pensando na seleção, por que a seleção não joga com essa intensidade, muita deslocação? Porque esses clubes, por exemplo, Chile, Paraguai, montam uma defesa e ficam esperando. Então, assim, como é que você vai passar? Você vai transpassar aquela defesa, né? Só com muita intensidade e muito deslocamento. Então, se você tiver um ataque, como ontem, que o Lozete falou, os dois meias, Rodrigo e quem era o outro, Lozete? Rafinha. Rafinha. Eles não vinham para buscar a bola, ficavam esperando a bola. A bola não chegava, não tinha como chegar. Então, assim, sobrecarregou. Sobrecarregou o André e o Lucas. Então, a bola não conseguia chegar. E eu me peguei pensando isso no primeiro tempo. Por que o Brasil não joga com essa intensidade? Que o Botafogo joga, ou que, às vezes, a Argentina joga. A Argentina é um time intenso. As seleções argentinas, todas jogam, assim. Parece que é o último jogo da vida deles, entendeu? Mesmo sendo eliminatória. Menos ontem. Ontem não conta, né? Jogam com muita intensidade. Eu acho que falta um pouco disso, dessa cultura, no futebol brasileiro, entendeu? O futebol moderno, ele precisa disso para ser efetivo, para ter resultado, né? Então, me peguei ontem. Já vou passar a bola. Estou solando aqui. Mas me peguei pensando no Botafogo e não, por acaso, os dois atacantes que fizeram a diferença ontem fora. Vamos ver, então, o último gol de um botafoguense pela seleção brasileira. Foi Bebeto. Ele fez o gol de empate contra a Dinamarca no dia 3 de julho de 98. Para você ver. Olha só que lembrança interessante, né? Do último botafoguense que fez um gol pela seleção brasileira. Ontem, dois botafoguenses fizeram gols e deram a virada para o Brasil. 24 anos. O Brasil venceu essa partida por 3 a 2, mas o gol do Bebeto foi 1 a 1, né? Foi o gol de empate. 26 anos, 24, 26 anos. 27 anos. É, 98. Que legal, né? Legal fazer essa lembrança aí desse gol. Olha como ele se desloca, né? Também fazendo facão nas costas da defesa. Uma marca de velocidade, né? Que é uma marca do botafogo de hoje. É Schumacher o gol, não é isso? É isso, Tide. Sim, sim, sim. Schumacher, um dos melhores goleiros que eu vi jogar na minha vida. Schumacher. Bebeto na posição de segundo atacante. Que é uma posição que quase... Não existe mais. É, tem raridade. Embora eu acho que tinha um tipo de esforço de fazer Rafinha de um segundo atacante. Eu não tenho. Eu acho que é um caminho que o Dorival está tentando buscar. Isso. Mas ao mesmo tempo, sem deixar amplitude, né? Ele tem feito dois alas, dois pontas, né? O Abner como ponta praticamente. Acho que é uma tentativa aí do Dorival de fazer esse jogo acontecer de uma maneira mais solta na região central do campo. Falando sobre isso, sobre todo esse processo, o Dorival pontuou ontem. Que na visão dele, está começando a encontrar um caminho na seleção. Vamos ouvir. A partir do momento que o árbitro inicie uma partida, é natural que o nível de concentração tenha que ser sempre muito alto. Aconteceu, eles foram felizes. Por outro lado, eu fico muito feliz em ter visto a maturidade da equipe, mesmo uma equipe muito jovem. Mesmo assim, nós tivemos equilíbrio, tranquilidade. Tentando acelerar nos momentos em que tínhamos posse de bola e trocamos um número considerável de passes. Tentando inverter sempre os lados da jogada. Eu acho que os gols saíram praticamente dessa forma, em inversões. E aí sim, o momento final. Muita coisa que foi trabalhada ficou muito clara na noite de hoje. E eu acho que nós estamos caminhando aí, passo a passo. E aos pouquinhos, com muita coisa ainda para consertar, mas aos pouquinhos, tentando encontrar um melhor caminho. Dorival sempre com o pé no chão, né, Lozete? Também para pontuar essa vitória que é importante. Valorizando pontos interessantes que ele percebeu no jogo. Mas eu achei que a seleção levou um tempinho aí para se acomodar na partida, hein? Pelo menos uns 30 minutos até mostrar um pouco mais de tranquilidade depois que sofreu o gol do Chile. Eu concordo plenamente contigo. Primeiro, ele admite de forma muito gentil com os seus jogadores a desconcentração do início do jogo e a falha coletiva do início do jogo, né? Quando ele fala, a partir do momento em que tem o apito inicial, o nível de concentração, ele está sendo sutil, mas dizendo, olha, nós não estávamos concentrados e não fizemos o que deveríamos ter feito. Ele é educado, né, Lozete? Exatamente. Dorival é uma pessoa educada. É verdade. Exato, exato. E assim, o treinador também não precisa expor os seus jogadores dessa forma. Ele pode reconhecer da forma como ele fez, está tudo bem. Acho que está correto. Depois, quando ele fala que algumas coisas estão muito claras, vai de encontro até o que eu já disse aqui. Para mim, a proposta de jogo está de fato clara, mas ela continua sendo mal executada. E aí é uma questão de alinhamento de expectativas. A gente tem, e aqui eu fiz várias críticas ao desempenho da seleção brasileira, e no Brasil o cargo de treinador é tão frágil que quando alguém critica o desempenho, imediatamente bate no ouvido da pessoa, quer trocar o treinador. Não, não. Não é isso. Eu acho, inclusive, que a quantidade de trocas tem sido um problema desde que acabou a Copa de 2022. A gente está falando sobre desempenho, sobre performance e necessidade de evolução. E precisa haver um alinhamento de expectativa, porque quem toma essa decisão não sou eu. Então, eu não sei se quando ele fala aos pouquinhos, isso agrada os chefes dele. Os chefes dele estão com que nível de pressa para chegar num desempenho melhor? Porque são chefes muito suscetíveis ao que se fala fora. A CBF toma muitas atitudes baseadas em opinião pública, no que o torcedor está falando, na reação do estádio, e os estádios brasileiros não costumam ser tão generosos assim com a seleção brasileira. Então, tudo isso precisa ser alinhado lá dentro, para que o trabalho possa transcorrer calmamente, para que no ritmo que ele entende ser o necessário, porque ele é o treinador, o Brasil possa evoluir, mostrar isso jogo a jogo. Ontem eu não fiquei satisfeito com a performance. Acho que houve momentos bons. O Brasil dominou o jogo, foi melhor do que o Chile. O Chile é muito fraco. É a pior seleção, para mim, da eliminatória até aqui. Basta a gente lembrar que, na data do mês passado, o Chile perdeu para a Bolívia, em casa, em Santiago. A Bolívia não vencia um jogo fora da altitude desde 94. Fazia, minto, 93, né? A Copa, eliminatórias para a Copa de 94. Eram 31 anos sem uma vitória da Bolívia. A Bolívia venceu o Chile pelo mesmo placar que o Brasil conseguiu vencer um mês depois. Ah, isso mostra que o Brasil hoje está no nível da Bolívia. Claro que não. Mesmo na tabela, havendo proximidade, a gente vai entrar em uma série de aspectos relativos à questão da altitude. Claro que o Brasil é melhor do que a Bolívia. Mas pode, com essa seleção, jogar melhor. Acho que tem uma grande chance de jogar melhor na terça-feira que vem, porque o Peru também não é um bom time. Não, por acaso, são os dois lanternas. E acho que essas expectativas precisam ser alinhadas lá com os chefes do Dorival. É, e eu não sei se o resultado ontem tivesse sido negativo, se esse desenvolvimento lento contemplaria a exigência do que a seleção precisa entregar. Embora eu entenda que faz parte do processo. Mas a cobrança, pensando em uma tabela de classificação, era outra. A situação do Brasil também não permitia que a gente leve muito tempo para conseguir resultados positivos. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Quando o Brasil está em crise, tem que chamar o Chile, porque contra o Chile a gente geralmente vence. Olha só. Perdeu em 2018, né? Era treinado pelo Dunga. O Brasil era treinado pelo Dunga. Mas depois disso... Esse jogo foi em 2015. 2015, né? Isso. A Copa de 18 foi, durante muito tempo, a última derrota do Brasil em eliminatórias. Só caiu esse tabu no ano passado. A seleção venceu na Arena Palmeiras com o Chile como comandante, já em 2018. Depois, em 2021, venceu por 1x0. O Chile treinador. Em 2022, venceu de novo, aí no Monumental de Santiago, fora de casa. Em casa, em 2022, venceu por 4x0, no Maracanã. E agora, ali em 2026, não, né? Em 2024, o Brasil venceu ontem, aí treinado pelo Dorival, a equipe do Chile. Então, ou seja, mesmo na boa fase do Chile, na geração que rendia um futebol bastante vistoso do Chile, o Brasil também teve um bom desempenho. Agora, a seleção de ontem, chilena, realmente, assim, faltando diversos aspectos para fazer um jogo competitivo. Eu acho que eu vi a partida de ontem como uma obrigação da seleção brasileira em vencer. O futebol chileno está passando momentos muito ruins. E talvez a gente pode explorar um pouco no capo com o Rodrigo Capello mais tarde. É verdade. Ele vai participar da redação e a gente pode conversar com ele sobre isso. Tem aspectos interessantes aí. Do porquê que a seleção chilena está passando por dificuldades? Não, futebol chileno em geral. Fica aqui, sim, também achei, concordo plenamente, Jéssica, mas fica aqui uma dúvida também, que eu acho que a imprensa está falando pouco, que é sobre arbitragem. Eu tenho duas observações sobre arbitragem. Uma sobre o Rafael Claus, no jogo contra, de Equador contra Paraguai, e ontem desse árbitro, que eu me esqueci o nome dele. Tarinho Herera. É. Foi pênalti no Rodrigo. Foi pênalti. Para mim foi. Eu vi a câmera de vários ângulos, assim, agora... Tu acha que foi pênalti contra o Valdez? Eu acho que foi pênalti com... Antes do gol do Brasil? Lá na... É. Foi no lance, no início do lance... Desculpa, preciso ver de novo. Porque o que eu memorizei... Agora você me pegou. O que eu memorizei foi essa jogada com o Rodrigo, e o lance também contra o Caicedo, contra a Paraguai, assim, que foi uma jogada... Foi pênalti, claro. O Rafael Claus não marcou, e a equipe do VAR era brasileira também. Não marcou. E ontem, a mesma jogada, não foi um pênalti escandaloso, mas, assim, pela câmera, foi pênalti. Ele não deu o Valdez, ele não ia dar, Rodrigo. Sem sangue, ele não ia dar. É, porque talvez o histórico do jogador influencia, né? Não, o histórico do jogo, porque o... Mas foi pênalti. O gol de empate do Brasil inicia com o Chile achando que tem pênalti. Eu discordo. Eu não marcaria pênalti nem para um nem para o outro. Do Savinho, né? Do Savinho não foi pênalti. Mas acho que essa falta não aconteceu. A do Savinho não achei nada. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas o lance do pênalti era... Eu vi bastante reclamação, assim. Sim, 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 sim. É verdade. E aí, depois, sai o gol, né? O Savinho faz o cruzamento para o Igor Jesus. A arbitragem na América do Sul continua sendo ruim. Eu gostava de Dario ontem. A coisa que eu gosto de Dario Herera... Deixa o jogo correr. Isso. Às vezes, o árbitro perde a mão. Mas acho que a gente está aqui no futebol brasileiro com um jogo tão trancado. Quando a gente vê um jogo que corre, a gente sente um árbitro. Eu acho que, num jogo, num campeonato brasileiro, os dois teriam sido pênaltis. Sim. Tanto o Valdés quanto o Rodrigo. Muito provavelmente. Ah, tem contato lá. E tem muito árbitro, né? Perdão, Tim. Tem muito árbitro que deixa o jogo correr no meio campo. E aí, na primeira oportunidade, num lance igual dentro da área, ele dá pênalti. Ou o inverso. Eu fiz um jogo da Série B na quarta-feira, Botafogo e Guarani. E foi isso. O árbitro, eu estava elogiando. Pô, deixa o jogo correr, não marca qualquer falta. Primeiro, encostadinha dentro da área, ele deu pênalti. Então, eu estou contínuo. Para mim, nenhum dos dois foi pênalti. O do Brasil... A favor do Brasil é mais discutível. A favor do Chile, nada. Absolutamente nada. O lance do Rodrigo é mais discutível. Mas acho que os dois atacantes e a interpretação do árbitro, para mim, foi a mesma. Embora com intensidades diferentes. Os dois atacantes se projetam para frente antes do choque. E, para mim, ele não marca e o VAR não interfere por isso. O lance mais discutível para mim era se o Galdames tinha que ter recebido o segundo amarelo e ter sido expulso num lance. Mas o critério dele poderia sugerir que não. Então, acho que também a arbitragem passou ilesa para mim. Para a gente fechar esse papo de seleção brasileira, vamos ouvir, então, o Rodrigo e o Igor Jesus. Conversaram depois do jogo sobre o desempenho da seleção. A gente sabe que tem que entregar muito mais, mas o importante é a vitória. Se continuar assim nessa pegada e melhorar os erros que a gente cometeu, acho que tem tudo para a gente crescer e vamos em busca disso. Muito feliz pelo gol. Parabéns também a todo o grupo que se entregou do começo ao fim. Durante a semana nós tínhamos trabalhado muito bem. Hoje conseguimos colocar em prática o que nós trabalhamos e feliz pela vitória. Vamos passar, então, como é que está a classificação das eliminatórias da Copa desse confronto, dessa primeira partida, da sexta rodada, na nona rodada, perdão, e ainda tem os jogos que vão acontecer na semana que vem. Tem o jogo de hoje. O jogo de hoje, o Peru e o Uruguai completam a primeira rodada. Depois de hoje, a gente está exatamente na metade. Todo mundo jogou ao contrário, todo mundo uma vez. O primeiro jogo dessa nona rodada. A Argentina é líder, com 19 pontos. A Colômbia tem 16 pontos, vem na sequência. O Uruguai tem 15 pontos, terceiro colocado. O Brasil é quarto, com 13 pontos. Pelo menos saiu, né? Subiu um pouquinho na tabela. Estava ali flertando com o sexto colocado, que é a Bolívia. Quinto é o Equador. 12 pontos. A Bolívia tem 12 pontos, é sexto colocado. Está na zona. Pode ser que a Bolívia vá para a Copa, hein? Vai. Nessa nova versão aí da Copa do Mundo. Quando a coisa iniciou, eu falei para a Barreto, o grande beneficente disso aí, da expansão, é a Bolívia. E não precisa jogar bem. Só ganhar de vez em quando em casa. E que geralmente é tão difícil vencer a Bolívia em casa, né? O Brasil chegou a ser sétimo colocado enquanto estava perdendo o jogo ontem, né? A Venezuela vem na sétima colocação. Aí vem Paraguai, Chile e Peru. Paraguai é uma equipe que tem decaído tanto no seu desempenho. Até a chegada de Alfaro, três jogos, eles não levou nenhum gol e venceu o Brasil. Defensivamente era uma equipe bem frágil, né? E após a chegada tem ajustado essa questão defensiva. Alfaro é um bom técnico. Ontem, a defesa fez excelente partida contra o Equador. O Equador teve boas chances, perdeu muitos gols, a gente vai falar disso mais à frente, mas ontem a seleção paraguaia foi a protagonista do encontro. Empate em 0x0, Equador e Paraguai. Bom, o papo agora...